Olá, sou Flora Tavares, uma das responsáveis pelo telecentro do Olho d'água dos Casuzinhos. Estou aqui, nós inauguramos ontem, dia 3 de abril, e quero convidar você, população de Olho d'água dos Casuzinhos, para vir aqui, usufruir do nosso atendimento que está aqui totalmente disponível para você. Se você quer consultar uma vaga de emprego, se informar sobre cursos e se inscrever para alguns cursos que tem disponíveis, se você quer microempreendedor e quiser fazer alguma consulta, fazer emissão de algum boleto que você queira pagar da sua empresa, quer fazer consulta do seguro-desemprego e muitos outros serviços, nós temos aqui disponíveis e estamos aguardando você.